Que, 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 Yeah, 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 yeah Sem galo, sem galo, sem galo, sem galo Bebate Bambora Poxa e está na hora Poxa e está na hora Bebate Bambora Poxa e está na hora Bebate Bambora Hoje já está na hora Bebote do amor Hoje já está na hora Olha que eu tô no cano O sol vai raiar Você não parou de somar Sei que você é que é Mas o que vocês já estão a olhar de falar Eu sou o seu homem Você é minha mulher Mas quem não chora não mame O nosso lindo cachorro querendo matar Você sabe muito bem que logo Mas eu tenho que ir trabalhar Não pode chegar atrasado Nem pensar em falta Pois o novo gerente Não é mal muito meu amigo Eu vejo como é que eu posso comprar Estão a pedir Talvez são várias pra você Pra você Viva! 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 Hoje já está na hora Viva! 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 Ou já está na hora Tchau, tchau.